Fala galera, beleza? M-Gaming aqui, começando mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como fazer uma bolsa improvisada, tá? Para você que estiver precisando de uma bolsa aí, estiver começando aí no game e quiser fazer uma bolsa, não estiver conseguindo achar nenhuma pelo mapa, já que é bem fácil encontrar mochilas aí pelo mapa. Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma aí com poucos recursos aí, tranquilo? Primeira coisa que você vai precisar é de um saco de estopa e uma corda, tá? Uma corda. Essa vara curta aqui você vai usar para aumentar o slot da bolsa, tá? Então com o saco de estopa ou a corda, você pode pegar na mão a corda aqui e olhar para o saco de estopa que vai dar a opção criar bolsa, tá? Você segura aí para ele craftar. Vou segurar a RT que eu estou no Xbox. Se você estiver no PS4, é R2, beleza? Espera ele fazer o craft da bolsa aí, tá? Terminado a bolsa, ela vai ficar assim, tá? Essa aqui é uma bolsa de estopa, tá bom? Ela tem 30 de espaço e você consegue anexar aqui um rádio, beleza? E para aumentar essa bolsa, para aumentar o espaço dela, como vocês estão vendo, ela é 30 de espaço. Você vai pegar aqui a vara curta na mão, olhar para a bolsa e criar a mochila de estopa, tá? Você vai apertar aí para craftar o mesmo botão, RT ou no PS4, R2, tá? E espera aí ele terminar de craftar, beleza? Beleza? Terminando de craftar aqui, criou a mochila de estopa. Lá a bolsa de estopa era 30, agora a mochila de estopa é 42 de slot, beleza? É só uma dica rápida aí para quem quiser alguma mochila, alguma bolsa bem fácil aí, de um modo prático, tranquilo? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Ativa também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente vai estar postando e compartilha o vídeo aí com os amigos, beleza? Guia para iniciantes, vou estar deixando aí o meu guia para iniciantes no Deysi, vou estar deixando na playlist aí, beleza? E se você quiser jogar nesse servidor 100% PVE, sem raid, sem PVP, vou estar deixando aí o link para contato comigo direto aí pelo WhatsApp e a gente adiciona vocês aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Aqui quem fala é o M Games, até o próximo vídeo. Falou!